O caminhão transitava pela PR-280 próximo ao queijo trançado quando o motorista perdeu o controle do caminhão que tombou. A carga de madeira se espalhou pela pista por dezenas de metros. O motorista Wilson Henrique Zardo e a passageira, filha do motorista de 10 anos, sofreram ferimentos leves. Por sorte, não havia ninguém no sentido contrário da pista quando o caminhão tombou, o que poderia ter provocado uma tragédia. A Polícia Rodoviária Estadual monitorou o trânsito na rodovia, que contou também com o trabalho do Corpo de Bombeiros e de equipes do SAMU.